Hoje eu vim comentar um pouco sobre como ter uma vida mais saudável, deixar o sedentarismo de lado. Eu vim pensando, observando, a galera tá cada vez mais preguiçosa, né? A gente tem muita facilidade no nosso dia a dia, muita comodidade, e isso vem tornando na nossa vida cada vez mais sedentária. Nós não vamos mais, nós não nos deslocamos mais a pé, nem de bicicleta, nem pra comprar um pão na padaria que fica um quarteirão de casa. Ah, eu tô com preguiça, ah, vai chover, ah, não sei o quê. Nós temos aí tudo por controle remoto, e se não bastasse o controle remoto agora, os dispositivos que fazem o comando por voz, né? Algumas casas adaptadas, quem tem aqueles aparelhinhos tipo Alexia, né? Aí ele fala, Alexia, apaga a luz, acende a luz, liga a televisão, aumenta, diminui o ar-condicionado, enfim. Cada vez mais, os movimentos básicos, os movimentos simples, as ações simples, elas estão ficando escassas na nossa vida. E isso gera uma consequência, né? O sedentarismo é uma das doenças que vem aumentando, é a doença do século XXI, né? A doença moderna que todo mundo comenta, como uma das grandes preocupações para a população. E a OMS, né? A Organização Mundial da Saúde, ela caracteriza uma pessoa sedentária que não consegue gastar, em média, 2.200 calorias por semana com atividade física, né? Então, vamos entender que a pessoa que não faz nenhuma atividade física, ela já é considerada sedentária. A pessoa que realiza algumas atividades esporádicas, mas que não chega a gastar essas 2.200 calorias por semana, ela é considerada sedentária. Eu tô vendo até o Marcão passar aqui a mão na testa, tá aqui suando frio. E isso tudo, Nascimento, gera... O sedentarismo, ela gera muitos riscos para a nossa saúde. Eu vou colocar aqui alguns dos principais. Primeiro de todos, doença cardíaca. Presta bem atenção, hein, Marcão? Doença cardíaca, acidente vascular, o AVC, diabetes do tipo 2, alguns tipos de câncer, depressão e até demência. Então, olha as consequências de você simplesmente realizar uma atividade física simples, pode acontecer se você não faz. Então, as pessoas precisam começar a ter consciência, gradativamente mudar os seus hábitos, tanto eles de exercícios como de alimentação. Algo que eu sempre pontuo quando eu entro nesse tema, Nascimento, é que radicalismo e voltas de 360 da noite para o dia não vão resolver. Então, para quem não tem o hábito da atividade física ou quem está muito acomodado nas facilidades da tecnologia, ela tem que começar a se policiar para tentar mudar pequenos hábitos. Mas quais são esses hábitos? Eu vou dar um exemplo clássico, fácil e simples. A pessoa mora num prédio no décimo andar. Nossa, ele vai falar para andar dez lances de escada. Não, pelo amor de Deus, não vou falar para você andar dez lances de escada. Eu vou falar para você começar, ao invés de você pegar o elevador no térreo, você pega o elevador no primeiro andar. e depois você vai do primeiro até a sua casa, seu apartamento. Ou você pega e desafia-se a fazer uma semana até o primeiro andar, na outra semana até o segundo andar, criar esse hábito. Não vem querer da noite para o dia. Ah, não, agora a partir de hoje eu não pego mais elevador. No primeiro dia você já desiste, seu corpo não está preparado para aquela carga de treinamento. Porque por mais que a gente ache que subir escada não é um treinamento, não, é um treinamento. É uma atividade física que vai gerar esforço, vai gerar cansaço, vai gerar reações. E isso, se for feito de maneira agressiva, gera também estresse. E é esse estresse que faz com que as pessoas parem de realizar atividades ou parem de se alimentar bem. Ah, eu gosto de tomar uma cervejinha. Eu também gosto, adoro. Só que se você for tomar todos os dias, você vai ter malefícios gravíssimos para a sua saúde. Ah, mas eu estou acostumado a tomar dia sim, dia não. Por que você não tenta, então, intercalar dois dias sem, um dia com, dois dias sem, um dia com, enfim. Ou tentar só aos finais de semana, ou um dia da semana e aos finais de semana. Enfim, fazer de forma gradativa uma diminuição e uma readaptação alimentar para as pessoas. Isso é outro ponto fundamental. Outra coisa que as pessoas têm que se atentar e têm que buscar é que a atividade tem que ser prazerosa, ela tem que ser agradável. Não adianta falar assim, ah, o meu amigo corre, então eu vou lá correr com ele. Não, quem corre é seu amigo. Você vai começar a fazer uma caminhada, você vai começar a andar de bicicleta, você vai tentar ir à padaria a pé, você vai tentar ir ao mercado a pé, enfim. Fazer essas pequenas modificações gradativamente, você vai ter muitos resultados. E nós estamos nos aproximando do nascimento numa época de final de ano, que é onde as pessoas, né, geralmente fazem as maiores promessas, né? Não porque esse ano eu vou fazer, porque aquele ano não sei o que lá. E eu já vou até adiantar uma frase que eu vou usar lá na frente em dezembro, nós não engordamos, né, e nem ficamos mais sedentários entre o Natal e o Ano Novo. Nós ganhamos peso, ficamos sedentários, ficamos preguiçosos, deixamos de treinar entre o Ano Novo e o Natal. Você não tem essa, ai, não, final do ano é horrível, porque eu vou engordar, não sei o que. Não, em uma semana, meu amigo, se você tiver uma atividade física rotineira, você não vai engordar a ponto de, ó, entrar em depressão. Mas se, a hora que acabar ali as festas, que começar o ano, que todo mundo começa com energia, até o ciclo se fechar lá no Natal de 2022, se você não mudar os seus hábitos gradativamente, aí sim você vai ter consequências, e não pode deixar para depois. Aquela questão, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não posso. Todo mundo tem tempo. Todo mundo tem tempo. Basta organizar e adaptar o seu tempo. Ah, eu entro muito cedo no trabalho. Então você acorda 30 minutos mais cedo, pega seu tênis, e dá duas rodas no quarteirão, andando. Chega em casa, toma um banho, vê se a sua disposição vai ser a mesma do que se você levantar e vai trabalhar. Para quem acha que não tem tempo, eu desafio a fazer esse teste. Eu desafio a fazer esse teste e entrar em contato com a gente aqui, se a coisa mudou ou não mudou. Se a pessoa entra às sete horas do trabalho, acorda às seis horas, acorde às cinco e quinze, coloque o tempo, deixa o tempo. Eu fazia muito isso quando eu trabalhava de manhã, nascimento, quando eu corria. A dona Cida deve lembrar disso. Eu deixava do lado da minha cama meu tênis, minha roupa de treino, uma fatia de pão e um copo d'água. Acordava às quatro e meia da manhã, comia lá meu pão, não sei o que, não sei o que lá, saía para correr, fazia meus dez quilômetros, voltava, tomava banho e ia trabalhar. Ou seja, eu tinha que treinar, no meu caso era diferente, que eu tinha que treinar, mas eu também tinha que chegar no horário do trabalho. Então a pessoa que entra muito cedo, quinze, trinta minutos, quarenta e cinco minutos, que ela vai acordar mais cedo, você pode ter certeza que não vai deixá-la mais cansada, não vai matar ela, muito pelo contrário, ela fazendo uma caminhada, logo cedinho, clima agradável, com segurança, tranquilo, chega em casa, toma um banho e vai trabalhar, veja se não vai ficar muito mais exposto, se não vai render muito mais e a vida vai mudar. Obviamente, não ache que você vai fazer um dia, você vai ser o superman já da saúde. Isso tem que ser gradativo, tem que ser constante, ao menos três vezes na semana é o que se recomenda. Muito bom, você comentou sobre alimentação, fala um pouco sobre alimentação também, que é muito importante. É, a nossa alimentação, a gente tem que sempre tentar equilibrá-la, né? Eu confesso que eu não sou um dos melhores exemplos disso, mas eu tive na minha época de atleta, que eu tinha uma alimentação totalmente equilibrada, pra você ter uma noção, eu fui tomar na minha primeira latinha de cerveja com vinte e seis anos, né? Então olha só que... Aí gostou, tomou um barril. Não, não, aí fui parando de treinar, né? E tenho mais, eu busco todos os dias fazer a minha atividade física e busco equilibrar a alimentação. A gente tentar tirar da nossa rotina aquilo que nos dá prazer é muito prejudicial. Por quê? Prejudicial porque se você vai tirar toda a sua alimentação e mudar a sua alimentação da noite pro dia, da noite pro dia eu vou virar vegetariano. Eu adoro comer carne, eu vou virar vegetariano. Você acha que você vai aguentar? Não vai. Porque o seu cérebro, o seu corpo, já está acostumado com aquela rotina. Então, aos poucos, gradativamente, a pessoa tem que se readaptar e fazer substituições saudáveis. Essa é a chave quando nós falamos de alimentação. Substituir, ah, não tô no meio da tarde lá. No meio da tarde me deu aquela fominha. Eu vou lá e como um salgado, um salgadinho, uma coisa frita, uma coisa, uma massa, alguma coisa pesada. Tente substituir isso por uma fruta. Uma fruta, um suco, um iogurte. É mais barato, é mais saudável e vai deixar a pessoa muito mais disposta. Então, as pequenas, a gente tem que começar pelas pequenas trocas, né, em momentos pontuais. Tem pessoas que não tomam café da manhã, por exemplo, né, se você vai ter uma rotina de trabalho ao longo do dia, o café da manhã esse é fundamental, né? E esse café da manhã, uma fruta, um iogurte, um suco, algo mais leve, pra depois você fazer um lanchinho no meio da manhã com uma fruta, um almoço mais equilibrado, enfim, são pequenas trocas, trocar ali no almoço, aquele peixe, aquela coisa frita pelo assado, né, pelo feito no forno, ou seja, quanto menos fritura você tiver na sua alimentação, mais saudável você vai ser. Então, as pequenas, começar pelas pequenas trocas até você conseguir manter uma rotina mais saudável. Bom dia, Eloy. Alguma pergunta para o professor? Fique à vontade. Bom dia, Nascimento. Bom dia a todos. Desculpe, deu uma engasgada aqui. Todas as pessoas, o Pizirani, que começa a praticar uma atividade física, como você está dizendo, sedentário até então, aí começa a praticar uma atividade, uma caminhada, melhorar sua alimentação, diminuir a bebida, sente-se outra pessoa. Sim. A gente tem oportunidade de conviver com pessoas que fizeram isso. Sente-se muito melhor, a vida é outra. A exposição é outra. A gente sempre também incentiva muito as pessoas a fazerem uma caminhada, procurar fazer uma atividade. diminuir aí as guloseimas, né? Sim. E todas essas pessoas que a gente tem, o contato, tem amizade, muda completamente o seu dia a dia, sente-se muito melhor. Então, é exatamente isso que você acabou de colocar. E a palavra da vez é paciência. Não adianta você achar que você fez uma semana que você já vai perder peso, que você já vai correr uma maratona. Não. Paciência. Às vezes a pessoa ficou lá 5, 10 anos sem fazer uma atividade física. Em 5, 10 dias ela quer ter resultados. Opa, peraí, essa balança está um pouco desequilibrada. A pessoa tem que ter paciência para o corpo se adaptar. Cada organismo se adapta de uma forma diferente. Talvez para você três meses seja um tempo para você começar a ter resultado. Para o nascimento seja dois, para mim seja um, enfim, para mim seja seis meses. Cada pessoa, cada organismo, somos organismos diferentes, fisiologicamente, então cada um tem um processo de adaptação. Homens, um processo diferente das mulheres, os jovens, nós que passamos dos 40, enfim, tudo são processos, são tempos diferentes. Então as pessoas têm que ter isso muito claro. Cada um é diferente do outro. Da mesma forma, quando você vai caminhar num grupo de cinco pessoas, se os cinco estão caminhando junto, provavelmente um está certo, quatro está errado. Os cinco não são iguais. então a intensidade de um não é a mesma intensidade do outro. Para você poder ter resultado, para você poder estar se esforçando. E o tempo da resposta, o tempo do resultado é a mesma coisa. E também aquela dorzinha que aparece. A dorzinha do lado. Muitas vezes que você não praticou nada de atividade física por muito tempo, aí aparece aquela dorzinha no pé, uma dorzinha no joelho. Tem que saber conviver inicialmente com esse tipo de dorzinha, porque é uma dorzinha normal. É uma dorzinha de adaptação. É sempre importante você tentar identificar o que é uma lesão, o que é uma dorzinha de treino. Uma dorzinha de treino ela vai passar no dia seguinte. Uma lesão ela vai persistir por alguns dias. Então se você sentir uma dorzinha no joelho, chegou em casa, fez um gelinho ou simplesmente tomou um banho, deixou dormir, amanheceu bem, é uma dorzinha de treino. É uma dorzinha de adaptação que ela vai sumir gradativamente aí depois vai aparecer uma outra. Tem muita gente que para sentir uma dorzinha. Exatamente, não pode parar. Tem que saber identificar. Ah, fui caminhar de novo, doeu. Fui caminhar de novo, doeu. Opa, persistiu a dor, aí o ideal é você procurar um ortopedista, um fisioterapeuta e resolver, identificar o que está acontecendo. Muitas vezes pode ser uma dor também do treino mesmo que a pessoa realmente não tem preparação nenhuma, nenhum fortalecimento e está persistindo. Vai, faz um exercício, um fortalecimento, um alongamento, sanou o problema. Mas não pode desistir na primeira dificuldade. Se nós desistirmos para tudo na vida, não só atividade física, se na primeira dificuldade a gente desistir, a gente nunca alcança nada. não se chama. Música Legenda Adriana Zanotto